Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Vizão do Estrategista, neste momento para analisar, rever a análise da TOTUS, a operação de tecnologia com várias áreas de atuação, aqui eu indico seriamente entrar no site da empresa e ver ali as 350 mil áreas, a amplitude, essa amplitude de operações diferentes, diversificação, me agrada bastante, tem IRP, CRM, RH, Business Intelligence, e-commerce, inteligência artificial, cloud, tech, fim e segue, é uma cacetada, uma cacetada de aberturas ali que eles têm de operação tecnológica com vários tipos de outras empresas. Então, para entender, se o desejo for de investir, aconselho seriamente a entrar no site da empresa. A última análise no quarto trimestre de 2020, então vale a pena assistir, está aqui embaixo na descrição, como sempre, onde eu vi uma operação positiva, mas bem precificada, sem muito espaço para continuidade na evolução do preço, que é corroborada pela evolução do preço que a gente vê na tela desde aquele período. Como vocês podem ver, fica um delta estável, um delta para baixo, um delta para cima, mas basicamente é a estabilidade naquele movimento do preço da época que a gente fez a análise. A operação roda bem, mas me parece maturada, o que não é negativo, é positivo, só talvez não um investimento para esse momento. A gente vê isso, por exemplo, com o crescimento anual na tela da receita, que é ok, acompanhado de margens bem estáveis, quando a gente olha justamente para a evolução anual das operações. A gente está falando de 2020, 2021, 2022, fechamento do quarto trimestre de 2022. A gente vai analisar o primeiro trimestre de 2023, mas para dar uma ideia do anual, acho que vale essa visão aí. Então, mostra uma consistência da entrega e um crescimento bem paulatino. O Due Diligence mostra o resultado desse trimestre muito consistente. Receita líquida com crescimento 18% year and year, 4% quarter on quarter, year and year versus o mesmo período do ano passado, quarter on quarter versus o período anterior. Anual recorrente, a receita anual recorrente bem relevante. A gente vê ali virtualmente quase toda receita recorrente. Nesse caso aqui, bem parecido com o caso da Nelgrid. EBITDA ajustado, crescimento de 26% versus o mesmo período do ano passado. 13% versus o período anterior. A margem com melhora no trimestre vai a 25,1% versus 23,6% no mesmo período do ano passado e 23% no período anterior. Ainda assim, uma estabilidade considerável. O lucro caixa, que é o lucro líquido sem amortização de intangíveis de aquisições e retirado o diferido do imposto de renda e contribuição social, a gente tem aí com crescimento de 9,4% versus o mesmo período do ano passado e uma queda mais forte de 25% versus o período anterior. Em parte, se não me engano, aqui tem um delta de sazonalidade, mas não é propriamente o ponto. A operação ali, quando eu vejo margem, se mostra bem estável. O período anterior, talvez um pouco discrepante para o lado positivo. Como dito, a operação muito consistente e maturada, já atuando em um estágio de velocidade de cruzeiro e estabilidade. A empresa opera com um pouco mais de R$ 0,5 bilhão em caixa líquido, que dá espaço para aquisições, uma possibilidade confirmada na teleconferência. Daquela vez que a gente viu, há um tempo atrás, na última análise, falava assim, em aquisição não rolou nada muito agressivo aqui. A abertura das áreas com mais informação para um pouco mais de cor, para a galera poder pausar e dar uma olhada. Gestão aí é mais relevante na tela. Na sequência, a gente vê business performance, basicamente para auxiliar a operações a performarem melhor no que tange o próprio negócio. E por último, tech fim, só para fechar esse ciclo aí para quem quiser dar pausas. O panorama feito, a gente vê uma operação na qual eu não vejo qualquer risco de sobrevivência com relação a não conseguir continuar a operação ou ter algum tipo de problema no operacional. Acho que a operação roda muito bem, tem uma boa estrutura de capital e está num setor no qual ela, de fato, tem um posicionamento bem respeitado. Mas eu vejo a precificação como justa, consideravelmente justa. A operação maturada denota a evolução mais orgânica da operação e, por conseguinte, esse efeito no preço. Ergo, por conseguinte, por uma questão de custo de oportunidade, eu não tenho interesse no ativo nesse momento. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram. Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Valeu, galera. Beijão!